Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai estar conferindo como aumentar sua memória de vídeo, como dedicar mais VRAM para sua GPU. Vamos ver uma forma bem simples, bem tranquila, vocês não vão acreditar galera, é muito simples, muito fácil, fica até o final do vídeo que vocês vão ver, que vai ajudar em muito o desempenho, em aumentar o desempenho do seu PC, principalmente em jogos, tá? Memória de vídeo, para você ter uma qualidade gráfica melhor. Vocês podem ver aqui no nosso gerenciador de tarefas, nosso PC aqui está com 3GB de VRAM só, memória de GPU dedicada, só 3GB, que é o máximo que a gente consegue dedicar. No caso conseguia, né? Agora nós vamos estar vendo uma forma de colocar 4GB e até 8GB de VRAM. Lógico que vai depender de quanto de memória a gente tem instalada, mas aqui se você tiver já 16GB, você já consegue dedicar 8GB, que é o máximo que vai conseguir dedicar é 8GB. Se você tiver 32GB, vai ser somente 8GB e lógico, se você tiver só 8GB, você vai conseguir dedicar no máximo 4GB. Então 16GB dedica 8GB. Beleza, galera? Vocês vão ver só que vai melhorar muito. Vocês podem ver aqui o nosso PC, né? Deixa eu ver as informações aqui dele, ó. É um Ryzen 3 400G, né? Com uma Vega 11. Aqui, ó, como eu falei para vocês, tem 16GB de memória RAM, 2D8, utilizável 12.9, 13GB. Só 13 para o sistema, sendo que 3 está para a Vega 11, né? Então nós vamos dedicar o 8 aqui. Vocês vão ver que é bem simples, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Fica até o final. Vocês vão ver que é uma forma bem tranquila. Vocês não vão acreditar. Eu vou reiniciar o PC aqui. A gente vai entrar na BIOS, né? Isso é tranquilo, né? Fica lá apertando F2 ou Delete. Eu já volto com vocês na BIOS para a gente fazer o passo a passo lá. Galera, estamos de volta aqui então na BIOS. A gente vai estar fazendo a configuração para a gente aumentar o ferrão então para 8GB. Beleza? Aqui a gente é a tela principal da BIOS, né? Pode mudar alguma coisa de uma BIOS para outra. A gente vai estar vindo na Advance Moda, né? Você procura aí a aba Moda Avançada na sua BIOS. Vai estar mudando aqui, abrindo essas abas aqui em cima. A gente vai primeiro em Advance, né? Moda Avançada. Para a gente estar conferindo quanto está dedicado. A gente vai em MB Configuration. Vocês podem ver aqui em cima, ó. MB Configuration. Clicou em MB Configuration, aqui que a gente faz a configuração. Se vocês virem aqui no UMA, Frame Buffer Size aqui, e clicar nessa aba, vocês podem ver que aqui tem todas as opções e até o máximo que a gente consegue dedicar. Vocês podem ver ali, ó. O máximo que a gente consegue dedicar de memória de vídeo, de VRAM para a nossa placa de vídeo integrada, é 3GB. Não consegue mais que isso. Então agora a gente vai lá mudar a configuração. Eu vou deixar aqui os 3GB, né? Que é o máximo que está disponibilizado. Agora a gente vai estar saindo dessa aba aqui, né? A gente vai estar vindo aqui, ó. Vocês vão estar procurando por boot. Pode ser que na placa mãe de vocês mude a posição, não tiver essa função. E pode ser que alguma placa mãe também não tenha essa função. Varia de uma placa mãe para a outra. Na grande maioria vocês vão conseguir. Então eu vim na aba boot aqui em cima, vocês vão estar procurando por essa aba aqui, ó. CSM, né? Que é o Compatível e Suporte e Modo. Então vocês vão entrar nela, o CSM. E vai estar essa primeira função aqui, ó. Loud CSM. Deixa eu deixar selecionado aqui e a gente falar sobre ela. O que acontece? A gente vai estar mudando aqui e depois a gente vai ver lá que vai aumentar para 8GB e 4GB de VRAM vai habilitar essa função. Só que tem um porém aqui. Pode ser, vai depender muito da última vez que você formatou o seu PC. Se você formatou ele em UFI ou Legacy. Daí, dependendo se a foto não bater a última formação, pode ser que ele não carrega o Windows+. Só que eu já testei no meu aqui e deu certo. Porque o que acontece? Eu acredito que nessa função aqui, ó. Como ela está UFI e Legacy, eu acho que então tanto faz a foto. Se eu habilitar ou desabilitar essa ferramenta aqui, ele vai encarregar o Windows normalmente. Eu já testei e deu certo. Então, eu deixei de jeito que estava aqui, né? Deixei UFI e Legacy. E a gente vai mudar simplesmente. Então, essa mudança aqui, galera. Aqui que está a grande jogada. Vocês podem ver que aqui, ó. No Loud CSM aqui, ele tem auto, habilitado e desabilitado. A gente vai desabilitar. Vai dar um OK aqui. Deixa eu ver se vai focar esse OK. Dá um OK nessa mensagem. Boa. Vocês podem ver, ó. Que sumiu daquelas quatro opções que tinha aqui embaixo. Desabilitou tudo. Então, pode ser que o seu Windows não carregue depois, na hora que você inicializar aqui e sair da BIOS, né? Salvar isso aí. Mas, no caso nosso aqui, salvou normal. O que você pode estar fazendo? Antes de você ir lá e configurar os 8 GB de RAM, você pode salvar, vindo no modo fácil aqui, né? E em F10, salvar e sair. E testar se o seu Windows vai carregar normalmente. Se ele carregar normalmente, beleza. No caso nosso que deu certo. Eu vi que vai dar certo pra todo mundo aí. Você carregou novamente, você volta na BIOS, você entra novamente na BIOS e vai voltar lá na aba de Vance. Na aba de Vance, você entrando novamente em MB Configuration, vocês podem ver que aqui nós estamos com 3 GB, né? O MA lá, na Framework Buffer Size, tá 3 GB. Vocês lembram que naquela hora nós conferimos e estava o máximo que aceita 3 GB? Agora que nós vamos ver a mágica aqui, ó. Ó, galera. Vocês podem ver lá. Vou até tirar o aqui pra focar a minha câmera, ó. Vocês podem ver que agora ele habilitou ali 4 GB e 8 GB. Vocês viram que é uma coisa bem simples. Uma simples mudança ali na BIOS, desabilitou uma função. Agora você pode estar utilizando de 4 GB até 8 GB. Então a gente vai colocar aqui no 8 GB. Vocês podem ver lá. Agora está com 8 GB. A gente vai voltar pro modo fácil. Salvar. A gente vai dar uma mensagem aqui, ó. Que nós mudamos o nosso... O MA Framework Buffer lá, né? A sua memória de vida era 3 GB e agora aumentou pra 8. Vocês podem ver o sinalzinho lá, né? Aumentou pra 8. E desabilitamos o CSM. Só isso que nós fizemos. Vamos dar um OK. E assim que iniciar o PC, eu já volto com vocês, galera, no Windows pra gente estar conferindo. Galera, voltamos aqui então no Windows agora. Iniciamos o PC. Vocês podem ver aqui, ó. A mágica que aconteceu aqui, ó. 8 GB de memória de GPU dedicada. Lembra que no começo do vídeo eu mostrei que você estava só 3 GB. Agora estamos com 8 GB dedicado de memória de vídeo. Vamos ver aqui nas informações do PC, ó. Memória RAM instalada, né? Não mudou nada. É a mesma instalada. Porém, utilizado 7.93. 8 GB de RAM sobrou. Porque 8 GB agora tá pra VH11. E é isso, galera. Vocês viram que é bem simples. Bem tranquilo. E é isso, galera. Agora é só testar em jogos e ver quanto de performance vai conseguir 8 GB. Beleza, galera? Então o vídeo foi isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi bem rápido, bem simples. Espero que eu tenha conseguido passar a informação pra vocês. O ponto com vocês é pra se inscrever no canal. Se puderem comentar no vídeo, deixar um feedback aí se vocês conseguirem, se deu certo ou não. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fica todo mundo com Deus.